Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Erika e aqui eu compartilho com vocês a minha vida em Londres. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha mala pra gente ir pra neve. A gente vai viajar agora por quatro dias pra Andorra e a gente nunca foi pra neve antes, fez uma mala pra neve. E eu costumo compartilhar aqui no canal algumas vezes que eu fiz a mala pra viajar, então eu já fiz a mala pra Paris, eu compartilhei com vocês uma semana em Paris no frio, fazendo a mala pra Alemanha, porque foi a primeira vez que a gente fez voo só com uma mochila. Então eu vou deixar o link desses dois vídeos pra quem tiver curiosidade de saber como é que foi fazer a mala pra esses destinos. E agora a gente vai pra Andorra, pra quem não conhece, Andorra é um país bem pititiquinho, que fica entre a Espanha e a França e lá faz frio e lá neva, gente. Lá tá bem, bem, bem frio, eu tava vendo as temperaturas e a máxima já é negativa. Então a gente tá bem preparada, a gente comprou roupa pra frio, mas tem a grande questão, que a gente pegou a passagem mais barata que tinha. Então a gente não tem direito a despachar a mala, a gente vai com a mochila nas costas e graças à passagem que eu achei, a gente vai pela British Airlines e a passagem mais barata da British te dá direito a, pelo menos, uma mala de bordo, então a malinha pequena a gente vai poder levar, porque as roupas de frio ocupam muito, muito espaço, elas são muito volumosas. Então a gente vai poder, pelo menos, ter duas peças aí, que vai ser a mala de bordo e a mochila. Pra vocês terem noção, gente, agora tá fazendo menos 10 lá, a gente vai chegar na quinta, então a máxima é menos 4, menos 6, isso é a máxima, menos 6, menos 3, vai fazer menos 10, menos 11, a gente nunca pegou tanto frio assim. Eu acho que o mais frio que a gente pegou foi aqui em Londres mesmo, que foi a sensação de menos 7, mas lá vai tá mais gelado, então assim, eu vou pegar todas as roupas que eu tenho de frio, vou ver o que cabe na mala, não vai ter looks, porque a gente já tá de casaco 100% do tempo, mas enfim, eu vou separar tudo que eu tenho de frio, vou ver o que cabe na mala e depois eu mostro pra vocês o que que eu vou tá levando, e aí vocês acompanhem aí os vlogs da viagem, pra saber se deu certo, se não deu, se senti falta de alguma coisa, se eu devia ter colocado mais roupa, se eu botei roupa demais, eu vou comentando ao longo dos vlogs. Então, se você não é inscrito no canal, já aproveita pra se inscrever agora, clica no botãozinho vermelho aí, e ativa o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos. Mas agora, sem mais delongas, vamos pra mala. Olá pessoal, já é outro dia. Eu terminei, né, no caso foi ontem que eu tava gravando, de separar as roupas, eu terminei, coloquei na mala, deu tudo certo, e hoje eu vou mostrar pra vocês o que que eu tô separando pra levar pra essa viagem de quatro dias. Já adianto que a mala de bordo, né, mesmo a minha, que é bem pequenininha, como a mochila é mais do que o suficiente, tá sobrando espaço, mas eu prefiro assim do que deixar muito abarrotado. Ainda assim, eu acredito que eu tô levando mais roupa do que eu de fato vou usar, mas como tava sobrando espaço, e ainda assim colocando, sobrou espaço, eu tô levando porque é melhor do que ficar faltando. Eu vou mostrar pra vocês o que que eu separei, mas como eu disse pra vocês, conforme vai tendo o vlog, né, eu comento se faltou roupa, ou se eu levei demais, eu vou dando o meu feedback depois dessa mala pra vocês. Então eu vou mostrar pra vocês o que que eu tô levando exatamente. A minha mala é essa daqui de rodinha de bordo, ela é bem pequenininha, eu também tô levando uma mochila, que é essa daqui da Adele, ela é bem, bem espaçosa, já viajei várias vezes só com ela, já viagem de quatro dias, sempre funcionou, sempre deu tranquilo. Então vamos lá, abri aqui a mala pra vocês, eu coloquei vários suéteres, esses daqui eles são bem grossinhos, eu coloquei quatro, não tem por que ter quatro, tipo assim, dois já é o suficiente, mas eu quis colocar quatro, porque coube quatro aqui, então eu coloquei. Então aqui tem um suéter, e eu também peguei várias blusinhas, tipo a que eu tô usando agora, fininha, já levei assim quando eu passei inverno em Paris, deu super certo, então eu tô levando, e aí o que eu costumo fazer é usar a térmica, usar essa, e se tiver muito frio eu ponho um suéter por cima, e meu casaco, mas às vezes não precisa nem do suéter, só essa com a térmica já é o suficiente com o casaco, mas como eu não sei, eu preferi pegar mais uma camadinha assim de roupa, quis ter essa opção, então eu peguei quatro dessa, que eu já mostro aqui pra vocês. Aqui é uma calça de esqui, a gente não vai exatamente esquiar, mas a gente vai fazer atividades na neve, então a gente pegou essa calça de esqui, tanto eu quanto o Renato, a dele ele comprou na Decathlon, a minha eu peguei nessa loja, chamada Mountain Warehouse, fica um pouco esquisito mostrando assim, mas eu vou ver se eu filmo quando eu tiver vestida com ela, pra vocês verem lá na viagem, nos vlogs, mas eu já experimentei, eu achei super confortável, eu comprei online, né, depois que eu vi se deu certo ou não, mas eu gostei bastante dela, a do Renato não tem isso, mas a minha tem, que são esses elásticos pra segurar a calça em cima, né, quando tu veste, você põe isso aqui no ombro, mas é opcional, tem até um zíper aqui pra tirar, caso você não queira ficar com essa parte aqui, dá pra tirar, eu não sei se eu vou querer ou não, então eu tô levando e depois eu vejo, na hora, o que eu prefiro, essa calça ocupa bastante espaço, ela é muito volumosa, só que se você apertar assim, ela vai tipo murchando, aí dá pra enfiar as roupas por cima, daí aqui tem uma blusinha também fininha, que é pra ser nesse estilo assim, né, blusinha fininha, e aqui tem três calças pra me esquentar, elas não são térmicas, essas daqui, elas são aquelas com pelinho da Primark, que eu já mostrei aqui outras vezes, eu tenho duas, eu tenho essa aqui que tá mais nova, tem essa daqui que tá mais velhinha, e eu tenho essa daqui que não é com pelinho igualzinho a outra, né, ela é uma versão um pouco mais fina, pouco não, bastante, né, olha a diferença da grossura dessa, pra dessa daqui, só que ela é mais grossa do que uma calça, uma meia calça, né, ela é quase uma leg, e aí ela tem um leve, deixa eu ver se eu consigo mostrar, ela tem um leve pelinho aqui, tá vendo, só que as outras elas são tipo, bem, bem quentes, então eu tô levando duas dessas que eu tenho, também não tem necessidade de tipo assim, quatro dias levar quatro calças, mas como coube, eu tô levando, como coube eu tô levando, mas assim, sei lá, duas já seriam o suficiente, sabe, e aí eu tô levando a quarta, na verdade eu só levaria três, no máximo assim, né, mas eu comprei na Uniqlo, já mostro aqui pra vocês, deixa eu fechar isso aqui, de volta que eu preciso da mala arrumada, então vamos lá, pra esse lado da mala, aqui tá só cotonete, algodão, enfim, aqui eu tô com as térmicas, aí eu tenho duas, que eu comprei na Primark, até que boas, só que eu quis testar esse ano a da Uniqlo, parecia ser um pouco mais grossinha, essa aqui, é, essa aqui é a da Uniqlo, olhando assim, vocês não vão conseguir ver a diferença, é mais no toque, que também eu olhava e não via diferença, só que na hora que você pega, eu senti, mas assim, eu vou testar, eu não sei se valeu o dinheiro, né, porque a da Primark, também não foi barata, foi 10 libras, essa que eu peguei, tem as versões mais baratas, mas eu peguei a versão mais carinha, mais grossinha, por 10, e a da Uniqlo custa 25 libras, então, eu quero ver se realmente faz diferença, né, pagar mais do que eu dobro, ou não, e aí além da blusa, também tem a calça, só não sei aonde eu coloquei, se não tá aqui, tá na mochila, enfim, ó, mais uma blusinha fininha, e aí tem mais casacos de lã, tem, todos esses são grossos, assim, esse aqui é tipo, o meu mais quente que eu tenho, então foi isso que eu coloquei aqui, agora eu vou guardar tudo de volta de novo, agora a parte da mochila tá um pouco confusa aqui, mas eu vou explicar pra vocês, eu tô levando esse par de luva aqui, que ele tem uns pelinhos aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar, ó, por dentro ele é mais forradinho, tá vendo? a gente comprou na Decathlon, esse par, ele também é touch, e aí a gente tem ele, pra poder usar, as luvas de esqui mesmo, elas são muito, muito grossas, então eu não gostei, eu até experimentei, mas não gostei, eu mostrei no vídeo, do nosso aniversário, que a gente passou lá na Decathlon, tava com a luva de neve lá, gigantesca, e aqui é uma luva bem fininha, essa daqui eu comprei na Primark, foi 80 centavos, aquelas bem fininhas, mas que tipo assim, quando tá muito frio assim, é bom de usar, eu tava sentindo muita falta de uma luva assim, e ela é touch, já usei, funciona o touch dela, foi só 80 centavos aqui, de libras, 80 pi, e aí eu também tô levando, porque ela também não ocupa muito espaço, aí se eu não tiver afim de usar essa, eu uso essa daqui, essa touca, ela vai na minha cabeça, mas enfim, essa aqui eu tô levando, ela é bem grossinha, eu tenho uma com pelinho por dentro, mas eu gostei mais dessa daqui, comprei na Primark também, tô levando uma pescoceira, não sei como é que chama isso, mas ela também tem o mesmo tecidinho lá da luva, que é super quentinho, eu já usei até aqui em casa, comprei também na Decathlon, eu prefiro isso daqui do que cachecol, mas eu também tô levando cachecol, que eu vou ir com ele, e esse daqui eu vou levar na mochila mesmo, aqui tem uma bolsinha, tipo essas eco bags, eu sempre levo, porque às vezes a gente acaba precisando, e aí eu quero ter uma fácil assim, com muito espaço, eu sempre deixo assim nos bolsinhos do lado da mochila, tô levando um óculos de sol, nada demais, mas é o meu óculos de sol preferido, eu vi que vai tá frio, mas vai tá sol, né, tô levando esse óculos, aqui tem as minhas maquiagens, na verdade assim, aqui tem sol que não é líquido, por isso que é pequenininho assim, aqui é o que tá ocupando mais espaço, eu deixo tudo que é líquido, aerosol, aqui tem um demaquilante, tudo aqui num saquinho plástico, porque eles sempre pedem pra tirar, pra passar no raio X, e eu sempre também deixo na mochila, porque é mais fácil pra tirar, né, na hora, aqui tem pijama, aqui tem roupa íntima, calcinha, sutiã, tô levando quatro pares de meia térmica, ou cinco, acho que cinco pares de meia térmica, quatro na verdade, e um eu vou usando, e aqui é a roupa que eu vou no dia, tem uma calça jeans, o cachecol, aqui tem uma blusinha, que também vou no dia, que não coube tudo junto, tem uma blusinha, uma calça térmica, que eu tinha comentado com vocês, da Uniqlo, uma blusinha fina, então só pra vocês entenderem, eu tô levando quatro peças de cada, então quatro blusinhas fininhas, quatro segunda pele, da parte de cima, quatro da parte de baixo, uma calça jeans, que eu vou vestida, a calça de neve, mais nada, de parte de baixo, daí roupa íntima, pijama, essas coisas, e quatro blusinhas de suéter, de lã mais grossinhas, aí eu vou levar um casaco só, que é o que eu tenho, ah, eu também tô levando uma fleece, que é uma blusa, que era que eu tava no começo do vídeo, ela é bem quentinha, gente, fiquei apaixonada, isso daqui parece um cobertor, eu tava usando em casa esses dias, tava usando em casa agora, né, quando eu comecei a gravar o vídeo, comprei também na Decathlon, e é isso assim, de roupa basicamente, tem a pescoceira também, as luvas, tudo o que eu encontrar, de link, eu vou deixar pra vocês, porque eu gostei muito, assim, tudo eu já usei, já experimentei, a única coisa que eu não usei, foi a calça da neve, mas de qualquer forma, parece ter bastante qualidade, né, experimentando ela, então eu vou deixar o link do que eu achar, pra vocês no bloco de informações, principalmente das coisas da Decathlon, que é a blusinha branquinha, a pescoceira, a luva, e tudo mais, tudo que eu encontrar, e ainda tem agora, pra mostrar pra vocês, o casaco e a bota que eu vou levar, e a minha bolsa também, com as minhas coisas. Bom, essa é a bolsinha tira-cola que eu vou levar, eu não costumo andar com bolsa em viagem, mas a gente quer levar dinheiro, porque eu não sei se lá aceita cartão normal ou não, depois que a gente foi pra Alemanha, e viu que lá não passava cartão, a gente não anda mais sem dinheiro, então a gente tem bastante moeda, então, por isso que eu tô levando minha carteira, e aí, é meio ruim levar a carteira no bolso, eu não consigo, e também no meu casaco, eu prefiro ter uma bolsa, então, sei lá, se for sair pra jantar à noite e tal, ter uma bolsinha é sempre bom, e aí eu vou usar ela tira-cola, não sei se tem problema usar bolsa tira-cola, mais a mochila, com a British, eu sei que na Ryanair nunca deu problema, sempre usei, mas enfim, tem espaço na mala, caso eu precise colocar, tipo, dentro da minha mochila, cabe, mas aqui, basicamente, tem a minha carteira, com a moeda local, o documento, os nossos passaportes, também vão aqui, é, álcool gel, passagens, a gente sempre leva pelo celular, a gente não imprime nada, e aqui, olha o tamaninho, gente, tá a GoPro, GoPro é tão pequenininho, eu quero usar ela pra filmar, na mala do Renato, tá os acessórios, tipo, pra colocar no corpo, na cabeça, e aqui tá ela, olha o tamaninho, e a bateria extra, coube certinho aqui também, cabe no bolso do casaco, a gente comprou uns acessórios no Ebay, da GoPro, e aí tem aquele do peitoral, então tu põe a GoPro bem aqui no meio, fica bem legal, pra fazer as filmagens, e tem o da cabeça, a gente nunca usou da cabeça, só o do peitoral, mas, enfim, a gente tá levando, tá na mala do Renato, a parte também, é, produtos de higiene, escova de dente, pasta de dente, shampoo, essas coisas também estão na mala dele, e agora, faltou mostrar, né, a bota e o casaco, peraí que eu já venho, e bom, o casaco que eu vou levar, eu já mostrei ele aqui várias vezes, ele não é assim, pra tipo, menos, sei lá, 10 graus, por exemplo, que é o que eu ia fazer lá, ele não é tão pesado assim, mas é o que eu tenho, porque é o que funciona nas temperaturas aqui de Londres, eu não senti necessidade de comprar um casaco, muito mais quente do que isso, aqui em Londres, por exemplo, eu consigo sair com essa blusa fininha, sem mais nada, assim, de segunda pele, e ele, e eu não passo frio, eu sei que lá vai estar mais frio que isso, mas é o casaco mais quente que eu tenho, ele tem pelo aqui, na toca, aqui no corpo inteiro, e aqui nas laterais também, mas aqui dentro mesmo, onde você põe o braço na manga, ele tem esse tecido aqui, de sintético, né, ele é um casaco comprido, eu não vou ter link pra deixar com vocês esse casaco, porque eu comprei na TK Maxx na promoção, eu lembro que eu paguei muito barato nele, eu até falei aqui no canal em algum vlog, eu não lembro agora quanto eu paguei, mas tem em algum vlog aí o valor que eu paguei, lembro que foi muito barato, mas o que eu recomendo pra vocês, são os casacos da Bear Crumb também, mas eles são bem mais caros, só foi um preço bom, porque eu comprei na TK Maxx, no site deles é tudo muito caro, mas um lugar que tá sempre, sempre sem promoção, gente, é o site da Hollister, e eles vendem casacos praticamente iguais a esse, e são muito bons também, também são quentinhos, e vira e mexe tá na promoção, então eu sempre recomendo o site dele. Gente, esse casaco é tudo, e eu vou tá só com ele na viagem, outra coisa também muito importante, pegue um casaco grande, esse meu casaco aqui, ele é M, então eu consigo usar mais camadas de roupa, com ele por cima, e ele fechando, sabe, se você pega um casaco mais justinho, eu tenho outro, também vira e mexe, tem no meu Instagram, tem aqui também no canal do YouTube, ele é um azul marinho, lindo, maravilhoso, mas ele é P, então eu não consigo usar, tipo, muitas camadas de roupa, um moletom mais grosso, com ele por cima, não funciona, esse daqui eu já consigo botar, sei lá, umas quatro camadas de roupa, e ele por cima, que ele fecha. Então é esse casaco que eu vou levar, mas eu vou deixar pra vocês também, o site da Hollister, pra vocês darem uma olhada, porque eles estão sempre com promoção, e agora a bota que eu vou levar, comprei ela agora também, pra viagem, mas é porque eu não tinha nenhuma bota que fosse a prova d'água, não é que eu queria uma bota pra neve, ela é uma bota de neve, mas não era a minha intenção, eu só queria que fosse um sapato a prova d'água, porque eu tenho outras botas aqui de couro, não segura tanto frio, e também não são a prova d'água, então eu queria um sapato adequado, e aí eu posso usar, tipo assim, pra sempre, não é só pra viagem, né, toda vez que estiver chovendo muito, e estiver frio, eu consigo usar essa bota, eu peguei numa cor também neutra, pra eu poder conseguir usar ela mais vezes do que só na viagem, e eu também peguei na promoção, essa promoção que tem agora de final de ano, dezembro, janeiro, é a melhor época pra fazer compras, essa é a botinha que eu peguei, eu peguei do mesmo site lá da calça de esqui, que é a da Mountain Warehouse, eles também estavam com bastante promoção, então essas botas saíram com preço super bom, e ela é pra neve mesmo, né, ela tem esse tecidinho aqui, que é a prova d'água, eu achei ela neutra, com uma calça jeans, dá pra usar, na minha opinião, né, cada um tem um gosto, mas pra mim é um tipo de bota que eu vou me sentir confortável de usar, em outras situações que tiver frio e tal, e eu precisava de uma bota, porque a da Dr. Martens, que é a que eu mais uso, assim, é praticamente a única bota, assim, que eu uso no inverno daqui, ela não segura quando tá, tipo, um frio de zero graus, abaixo de zero graus, igual vai tá agora, a mínima vai tá negativa, no lugar que a gente vai, então vai tá muito, muito frio, quando eu fui pra Itália, fiz até vlog lá, pra vocês, vou deixar o link de tudo que eu tô mencionando aqui no bloco de informações, na Itália, eu lembro de ter colocado duas meias térmicas, com a bota da Dr. Martens, pra aguentar o frio, ainda assim, meu pé tava gelado, mas assim, deu pra eu me virar, mas dessa vez, eu quis investir numa bota melhor, e essa bota, ela é toda forrada por dentro, além dela ser a prova d'água, ela tem o forro por dentro, que deixa ela bem quentinha, vai ser um pouco difícil de mostrar, porque a bota é preta, né, mas enfim, ela tem um forrinho aqui por dentro, e também eu comprei um número maior do que eu costumo usar, que era o recomendado também no site, eu tava lendo nos comentários, e também pra você conseguir usar com meia grossa e tal, eles recomendam você pegar um número a mais, do que você normalmente usa, e eu no geral faço isso com bota mesmo, eu já usei ela na rua aqui, no dia que tava fazendo frio, eu gostei, eu achei ela confortável pra mim, valeu a pena, mas vamos ver agora pro frio de verdade, né, como é que vai ser. E outra coisa que eu também esqueci de avisar pra vocês, é que a gente tá levando os carregadores, claro, celular, tudo mais, na GoPro, e também o adaptador universal, a gente sempre leva pra todas as viagens, então não esqueçam também de levar o adaptador universal, quando vocês forem viajar, mas é isso, continue acompanhando aqui, eu pretendo postar esse vídeo enquanto a gente estiver na viagem, então já me sigam lá no Instagram, pra poder acompanhar a viagem em tempo real, e também se inscrevam no canal, pra acompanhar os próximos vídeos, o vlog da viagem, e aí lá eu conto um pouco mais, sobre se deu certo as roupas que eu levei, e etc. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, um beijo, e até o próximo vídeo, tchau, tchau!